Música Carlos, boa tarde Acho que tudo que já tinha que ser corrigido Acho que já foi, né? Tem ainda mais dois dias pra se preparar Pra esse jogo importante contra o São Bento Mas acho que todos os erros que foram detectados Na vitória do Botafogo lá em Sorocaba Já deu pra serem corrigidos O que agora o Botafogo precisa fazer Nesse restante de tempo Que antecede a partir aqui em Santa Cruz É, como você falou, né? A Ferreira já trabalhou com a gente os erros, né? Poderia ter saído com um resultado melhor Também tiveram a chance de fazer também A gente deu um pouco de vacilo Às vezes ali Ele falou que trabalha bastante a cabeça Tem bastante tranquilidade Acho que agora é reta final Não tem mais o que trabalhar Já foi trabalhado já, né? Agora é mais focar Analisar os erros Não, não fiquem meter, né? Porque fase final não pode ter erro E esse jogo vai ser detalhado Vai ser... Vai ser muito detalhe, né? Quem errar menos vai sair com a vitória E vai ser assim, acho que o... O Ferreira trabalha isso A cabeça do jogador Não errar na fase final Como é que você imagina Que o São Bento Venha até Ribeirão Preto Com uma formação parecida Que eles entraram Na Sorocaba Com três jogadores Velógicos, na frente Rápidos Ou você acha que eles vão Esperar o Botafogo Dar o ritmo de jogo Para depois impor Aquilo que eles têm que ver Que eles precisam de gols Aqui em Ribeirão Preto Coisa que é difícil O Botafogo tomar gols aqui Até porque não determina Toda a Física Cruz Até ontem eu assisti Uma entrevista deles E o zagueiro deles falando Que vai trabalhar O nosso time tem muita qualidade E que eles vão trabalhar Bastante os atacantes De velocidade deles Que eles não tem Um atacante de área Então tem que usar Bastante os atacantes rápidos Então acho que eles vão Vim com tudo, né? Que nem na vitória Mas eles sabem A força que eles têm Aqui no Santa Cruz A força que a nossa torcida tem Acho que o nosso time É bem aqui dentro E eles vão vir para O jogo de vida ou morte Que é o último jogo deles, né? Então, mas para a gente É o jogo também da vida É o jogo da classificação Para o passeio no final É o que a gente quer classificar Mas é certeza que vai ser Um jogo bom E que eles vão vir com tudo, né? Eles vão querer a vitória Mas a gente não pode deixar Pecar nos erros, né?